Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Lewis Hamilton teve um toque com o Magnussen na primeira volta e caiu pra penúltimo com um furo de pneu. Ele chegou a sugerir ali que poupassem o motor, mas o engenheiro deu uma injeção de ânimo nele. Tanto que depois disso ele foi escalando o pelotão e chegou a ficar em quarto, mas acabou superado pelo Sainz por conta de superaquecimento no motor. E depois da prova a equipe foi só elogios pelo bom desempenho e também pelo bom ritmo de corrida na Espanha. A melhor drive, ele voltou para o P4 e já entrou para o Sainz. Mas foi uma estrada de drive. Falei por os testigos da paventura. Foi uma excelência. Foi uma boa qualidade de car. A melhor que sim, provavelmente a melhor que a primeira vez. A melhor que tenha sido por um golfe. Então, foi incrível. Falei, galera. Falei com o resultado. Isso é muito positivo para todos nós. Obrigado muito por continuar a push. Estes mudanças realmente funcionam. Vamos continuar, galera. Obrigado, gente. Obrigado, Jorge. Muito bom, Luiz. Muito bom para você. Muito bom para você. Luiz, você tem 50 segundos para a start, mas você tem 40 segundos para a start.